Carol, quem que a gente vai ver? Quem? Quem que tá lá? Vai lá. Vai lá falar com ele. Olha lá, quem que tá indo? Fala, oi, gente. Oi. Fala assim. O que que eles tão fazendo, Carol? O que que eles tão fazendo? Olha lá, vai lá falar com o Eric e com o irmão. Eles tão estudando. Hein? Bate aí com o Eric. E bate lá com o irmão, olha lá. O que que eles tão fazendo aqui? Dá um abraço, irmão. Ai, meu irmão. Isso. Fala assim pra eles. Estuda aí, hein? Estuda. Fala, estuda. Dá tchau pra eles, então. Fala tchau. E eu, sinceramente, nunca vi alguém que cresceu na vida estudando. Fica estudando. Que bobeira. Tchau. Tchau, Carol. Eu dou tchau pra ele aqui, pro irmão. Tchau, gente. Tchau. 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 Tchau.